É hora de Sandra Tese, aqui no Feminíssima. Vê as novidades de pijaminhas, não é? Agora chegou alguma coisa, vai chegar muito mais, mas já chegou alguma... E Sandra, dia das mães, assim ó, já é uma tradição as mães ganharam pijama, chinelinha... Pijama, chinelinho, meia, e também é uma tradição da hobby, né? Claro. As pessoas gostam muito de ficar de hobby, porque o pijama às vezes elas pegam, em que é meia estação, e o hobby agasalha mais, né? E na hora de dormir, o hobby dorme com pijama. Não, e pra complementar o presente da mamãe, essas meninhas aqui, isso aqui ó... É uma fofura, é uma delícia. É uma fofura. Parece um cachemir, né? Que delícia pra ficar em casa, não é essa, Sandra? E pras mais acaloradas, essa daqui também, ó. Que também é toda fofinha, né? Toda fofinha, mas aí, pra usar com bota, ou pode usar também com... Claro. Eu uso pra dormir. E essa aqui é aquela sem punho, que não aperta no tornozelo. É pras pessoas que têm problema de diabetes, que tem, às vezes, um tornozelo muito grosso, né? Muito grande. Então essa meia aí é boa, porque ela não faz... A Sandrinha me diz uma coisa, essa aqui é rosinha, toda trabalhadinha, mas tem também as brancas pra homens, né? Pra homem e pra mulher, né? E tem pra mulher, tem a estampadinha, tem rusa, né? E várias cores tem. Mas, não, eu perguntei, porque os homens têm homens também. Que querem até por questão de circulação, né? Não, não, eu vejo muito pra homem também. Bom, outra sugestão de presente pro dia das mamães é o chinelinho, né? Que eu mais vendo, né, esse chinelinho. Não, esse chinelinho da Sandra, eu posso dizer assim, porque eu tenho ele. Ele é maravilhoso. Primeiro, porque ele parece que abraça o pé, né? O pé entra todo dentro, então não tem perigo de ficar parruciando, né? E tem antiderrapante. É sola de borracha, que não deixa escorregar. E é sola injetada e costurada, então tem dois reforços, né? E fofinho. E fofinho. E depois ele tem aquela altura que os médicos recomendam pra pessoa não ficar pra trás, né? Claro. Ele deixa uma posição... A Sandra pensa em tudo, gente. E é lavado. Não, é muito fofo. E às vezes só um chinelinho desse já faz a festa, né, Sandra? Mas vamos começar a mostrar sugestões de pijaminhas e eu vou tirar o meu preferido aqui, que foi este aqui, ó. Olha a graça desse pijama. É. Olha aqui, gente. Ele tem o mesmo detalhe na bainha do que tem ali na manga e na gola. Que é a mesma estampa, só que um pouquinho mais forte, não é? E menor. E assim, ó, já vamos dar sugestão, né, Sandra? Sim. Quem comprar esse pijama, por favor, compre junto a menha e o chinelinho. Olha que conjunto bonitinho. E essa, como tu tinhas dito, né? Uma pele de pêssego, não é essa, Sandra? E ele é, então ele é... Essa malha é uma delícia. Uma delícia. E ele é bem meia estação, porque ele tem um pelinho... É, ele é meio assim... Como é que se diz assim? Feu pudim, né? É bem meia. Não, tá um amor. Eu tô tirando todos por ordem, assim, do meu... Pela preferência. Da minha preferência. Vamos lá. Esse aqui também foi um que eu adorei, porque eu sou uma pessoa apaixonada por xadrez. E a última moda é o xadrez, né? Olha que linda a combinação. Olha aqui, ó. Não, e ele tá diferente, né, Sandra? Sim, são forte do convencional e, ao mesmo tempo, ele tá discreto e também é viscolaico. Adorei. Agora vamos pra este, que eu também amei de paixão. É um moletom, mas é um moletom mais fininho também. Ó, ele é quase que um moletinho, né, Sandra? É, desculpa, é um moletinho, não é um moletom. E olha a graça, gente. Todos eles, assim, entram sempre nos tons de rossos, que são as cores agora. Sim, que é uma tendência, não é? E eu acho que fica muito delicado quando a gente pensa em mãe, né, Sandra? É. Deixa eu ver. Agora este. Este aqui. Olha que linda a calça. E essa calça aqui, olha que beleza. Olha que lindo. Esse aqui é da mesma família daquele primeiro que a gente mostrou, né? É, tipo pele de pêssego e um pouquinho eu tô olhado. Tá lindo, lindo. Eu podia, por exemplo. E aí nós temos o cinza básico pra aquelas mulheres que gostam de uma peça mais básica. Mais básica. Ai, eu adoro cinza mescola. E é chique, né? Ai, olha o detalhe aqui, ó, da manga. Da manga. Que é essa blusinha. Então não é tão básico, não é? É. Que a gente vê de primeiro e acha que é básico. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O detalhe da manga. Ó, gente. É uma renda, ó. Olha que lindo. Esse é do nosso time. Pra sair na rua. Ah, é? A Sandra é do meu time. E por fim, nós vamos mostrar este aqui pra aquela mãe que é amante de cachorros. Me incluo, né? Essa é bem quentinho, ó. A peluciado por dentro. Esse apeluciadinho, é. Olha que amor, gente. Tem o dálmata. Tem os cachorrinhos. E esse daqui que é o moletom cardado. Uma delícia, né? Uma delícia. Uma delícia. Esqueci isso aqui pra tu ver uma série num final de semana. Meu Deus. Mas assim, ó, gente. Essas aqui são apenas algumas opções pro Dia das Mães. Porque tem robes também, não é, Sandra? Tem robes. Tem robes. Tem, agora, pra chegar também as camisetas, segundo a pele. Tem as mais fininhas e tem a... E tem as térmicas. A térmica. E vou, também, já encomendei, dá pra chegar, aquelas 100% algodão, que são caneladinhas. São maravilhosas, né? Que é muito bom. Essas vêm regata também ou vêm só de manguinha? Não, ela vem com... A rendinha. Ela vem com a rendinha. Mas elas estão todas de manga comprida. Perfeito. E também tem umas que são camisetas de alcinha. Porque tem pessoas que não gostam. É verdade. Então, às vezes, nem usam sutiã mais, né? Então, só bota essa camisetinha pra não ficar... Sabe por que que eu perguntei? Porque a gente pode usar até com blazer, né? Com blazer, né? Porque eu sou a mulher que compra pra sair na rua. Bota com blazer, deixa ela por baixo, uma jaqueta, fica um amor, né, Sandra? Gente, a Sandra Tese fica na Galeria Moinhos de Vento. A Galeria Moinhos de Vento foi uma das primeiras galerias aqui em Porto Alegre, extremamente tradicional. E o endereço da Galeria Moinhos de Vento é na independência número... 1211, loja 11. É esquina com a Ramiro Barcelos. E a loja da Sandra fica de frente pra Ramiro Barcelos, do lado da lotérica. Do lado da lotérica. Frente da banca. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Mas o endereço mesmo é pela independência. Sim, se tu vai pegar um Uber, tu bota que é independência, né? Mas pra gente se localizar, gente, é em frente a Ramiro Barcelos, na frente da banca, do lado da lotérica. E a Sandra Tese tá a todo vapor, recebendo novidades e peças de super qualidade. Como é a tradição do Sandra Tese, né? A Sandrinha, obrigada por hoje. Semana que vem tem mais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.